Olá pessoal, tudo bem? Sou Felipe Aguiar, fundador da MCI. É com muita alegria que a gente participa pelo segundo ano seguido da Semana BC, essa feira que cada vez mais vem se firmando no mercado de cinematografia, já tem vários anos, e é uma grande alegria estar aqui fazendo parte desse movimento grande que é o cinema nacional. A MCI sempre traz as maiores inovações, esse é o nosso grande intuito em trazer o que existe de melhor no mundo para o Brasil. Então, por exemplo, estamos trazendo em primeira mão esse ano o lançamento da Aputuri, que são os Infinimats. E a gente tem esse tapete que é 8x8, que foi recém-lançado na NAB, e em primeira mão, rapidamente, muito gradualmente, chegamos no Brasil mostrando ele. Temos diversas outras marcas também que a gente representa, sempre focada no cinema, no high-end, que são as marcas da Lightbridge, a gente tem The Open Choice, a própria Aputuri, que é uma grande parceira nossa, temos os Caligris, temos as baterias da Switch, enfim, diversas marcas para trazer o que há de melhor no mundo para o Brasil. A gente quer agradecer a acolhida que o mercado tem com a gente, toda essa parceria e amizade, e dizer que a MCI está de portas abertas para todos vocês, e vamos para cima. Fala, pessoal, sou o Thiago, eu, pai da Aputuri. A gente está aqui em mais uma semana ABC, juntamente com a MCI. A gente está trazendo algumas novidades, como o Infinimats, a primeira vez que está no Brasil, aqui para demonstrar para todo mundo o que quer ver. Então, se você não veio ainda, apareça aqui para você visualizar essa grande oportunidade que é o Infinimats. É uma luz fantástica, uma luz que cobre uma grande área. Ela é pixel mappable, então eu consigo fazer várias zonas com cores diferentes. Eu consigo recriar algumas cenas de painel de realidade virtual e trazer isso para um set de filmagem. É uma coisa muito legal que a gente está trazendo, uma novidade muito legal da Aputuri, e eu conto com vocês em todas as edições da ABC. É isso aí, galera. Valeu! Valeu!